Fala família CF, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Forte abraço a todos vocês e muito obrigada a você que está sempre por aqui nos acompanhando. Se você já conhece o nosso trabalho, com certeza você já confia no nosso conteúdo, então já deixa aquele like maroto que é para ajudar o nosso trabalho aqui, tá bom? Vamos no nosso vídeo? Pessoal é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês da importância que se tem de fazer a desinfecção do seu canaril, né? Por que que é importante desinfectar o ambiente que você crie seus pássaros, né? E não é só isso não, pessoal, qualquer ambiente que crie animal é necessário fazer essa desinfecção, por quê? Quando você tem pássaros, gato, cachorro, cavalo, vaca, não importa, tem um alto índice de proliferação de bactéria, fungos e vírus, né? Então, é importante você fazer essa desinfecção. Então, hoje eu vou estar falando sobre isso e eu vou estar mostrando para vocês qual desinfetante que eu vou estar usando, né? É o halamide, não sei se você já ouviu falar. O halamide, pessoal, é um desinfetante de amplo aspecto, ou seja, ele mata a bactéria glan negativa, glan positiva, fungos, vírus, e ela, ele foi feito exclusivamente para isso, para você lavar, lavar o, o, é, a ordenha onde tem vaca, é, quem tem flango da granja, é, quem cria cavalo, lavar baia. Então, isso aqui é muito importante, pessoal, tá? E, onde nós criamos os nossos alados aí, né? Os nossos pássaros, é importante você manter também essa desinfecção. Como que eu faço aqui no meu canaril? Eu uso duas vezes por ano, antes da reprodução e durante a reprodução. E, pessoal, eu ganhei do meu amigo aqui, que tem granja, né? Ele me deu o halamide. E uma coisa que eu gostei no halamide, é que eu estava olhando ali na internet, o halamide, ele não tem cloro na base. Isso quer dizer que você pode lavar as tuas gaiolas tranquilo, que ele não vai detectiorar, detectiorar as gaiolas, tá? Então, toma muito cuidado com lavagem, com desinfetante que tem cloro, porque pode aí, tá? Prejudicando os teus utensílios, as tuas gaiolas aí, beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês. No final do vídeo também tem uma surpresa para vocês, muito boa, tá bom? Beleza? Eu não lavei ainda, pessoal, tudo aqui. Eu já lavei, sabe? Mas não com desinfetante de amplo aspecto, porque para isso eu preciso lavar todas as gaiolas, né? E eu só estou esperando vender um pouco desses canários aqui, liberar um pouco essas gaiolas, alguma dessas voadeiras, né? Eu vou passar esses canários aqui, ó, tudo na voadeira e aí sim eu vou colocar o piso, vou colocar o suporte e a gente vai lavar todas essas gaiolas com desinfetante de amplo aspecto, beleza? É muito importante para você manter a saúde dos teus pássaros, tá bom? Beleza? Fica a dica para você aí. Rala a mídia, muito bom, tá? Beleza? É... Pessoal, eu estava aqui com a canária, que é a mãe do peruquinha, estava dormindo durante o dia, a gente fez... Olha o peruquinha aqui, ó. Vem cá, peruquinha. Ih, ah, que bonitinha, né? Ih, pessoal, ela estava dormindo durante o dia e vocês vão ver como que essa canária melhorou, pessoal. Olha aí como é que ela está esperta, sabe? Ela não, ó, pula para lá, pula para cá. Olha, pessoal, eu realmente fiquei surpreendido com o resultado, né? Só individualizei, coloquei coxinol na água e alimentação à vontade. E por que, pessoal, às vezes isso acontece? Porque às vezes ela está com outras fêmeas e a fêmea não deixa ela comer. Então, o canário enfraquece, nem é por causa de bactéria, nem coxidiosos, nem nada. É porque o pasto ficou sem comer, porque os outros não deixam, né? Então, isso pode acontecer, né? O peruquinha está fazendo difícil aqui, né, peruquinha? Mas é isso aí. Pessoal, nós estamos com as canaradas aqui muito bonitas. Esse ano eu vou colocar aqui, pessoal, 20 casais para reprodução, tá? Então, nós temos 15 e vai ser 20, tá? Então, eu vou colocar um casal de cenoura somente, um casal de verde, porque eles criam muito, né? Um casal de canário pintado, que é o coraço aqui que eu vou colocar, o canário bonito pintado, tá vendo? Vou colocar ele com a canária amarela, né? Porque pinta ele já até então, vai mandar a melanina dele já, né? Vou colocar, pessoal, alguns canários, né? Bastante filhotes, que vai fazer aqui uns 3 ou 4 casais desse tipo de canário aqui, ó, que são os canários meia pena, pessoal, porque aqui, ó, vende muito, tá? Se os meus canários aqui, pessoal, fossem tudo meia pena, a gente vende tudo, porque o pessoal procura demais a conta, né? Então, é muito legal esses canários aqui, o pessoal gostou muito dos canários meia pena, tá? E também vou colocar 2, 3 casais de canário azul, né? Canário azul, ó, de cima, canário azul, vou mostrar aqui para vocês o que é um canário azul. Isso aqui é um canário, é cinza, na verdade, né? Eu falo, tem hora que eu falo cinza, tem hora que eu falo azul, olha aí como é que é bonito, né? Então, é questão de gosto, né? Né, filho? Assim, é questão de quem gosta, né? Olha aí, ó, eu acho lindo. E para cantar, pessoal, eles são muito legal, muito bonitos, são canários muito resistentes e eles têm a mesma resistência aí, pessoal, dos canários verdes, viu? Tem a mesma resistência dos canários verdes. E, pessoal, eu trouxe alguns lá do Sidney que são canários muito bonitos, além de ser canários, são canários sem raça infinita. Mas, filho de Yorkshire, dá uma olhada nesse canário para você ver, se eu consigo mostrar aqui, olha o tamanho do canário. O pé dele, pessoal, é pretinho, o bico, olha o pezinho deles. Preto, 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 olha o pé preto, tá vendo? Ó, desse mecênio é filhote, não, a anilha dele é preta. Não, já falei para vocês no outro vídeo que o filhote lá do Sidney, ele anilha com as anilhas que sobram, né? Os canários sem raça infinita, né? Beleza? Então, pessoal, é muito, bastante, 20 casais com bastante, assim, a gente vai colocar dois casais de York e dois casais de Urucum, né? Que são esses aqui, ó. Esse canário a gente vai estar passando nele em duas sêmeas Urucum pura. Uma é marfim e outra é vermelha intenso, né? E esse aqui é um portador, ó. Tá numa troca de pena danado, pessoal. Pensa numa troca de pena, menino. Beleza? Então, pessoal, então, pessoal, o vídeo de hoje é isso, deixando a dica pra vocês aí e você que ficou até o final do vídeo aqui. A notícia é boa, pessoal, é que a gente fechou uma parceria com as Gaiopar, empresa Gaiopar, né? Pessoal, a Gaiopar, a minha aula aqui é quase tudo Gaiopar, né? E a gente tinha uma parceria com a VGP, né? E venceu o contrato e a gente teve essa oportunidade aí de fazer uma parceria com a Gaiopar, que é uma empresa maravilhosa, eu sempre falo isso, né? E que o pessoal vai tá aí também trazendo ótimos resultados aí pra todos os criadores. Você que quer comprar Gaiola e Gaiopar, você só chegou lá, falou, eu vi no canal CF Criadores de Canários, ou no canal do Valdestir lá, você vai ter 10% de desconto em todos os produtos pra canários, tá bom? Beleza? Então, pessoal, então, vamos ficando por aqui. Um abraço, deixa o teu like, se você ficou até o final do vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no canal, né? Pra você não perder os próximos convites, os próximos conteúdos, trazemos vídeo aqui quase todos os dias após as 5 horas da tarde. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, se assim ele nos permitir. Eita glória! Você ficou até o final do vídeo? Coloca aí! Eita glória! O que é isso?